Estamos aqui no município de Marisópolis com o vereador Derval Olímpio. Derval que foi eleito por qual partido, Derval? PSB. Eleito pelo PSB, o partido de Eduardo Campos, que infelizmente nós soubemos da tragédia que ocorreu hoje com a morte dele, de uma queda de helicóptero, de avião, pois é, uma queda de avião. Então, Derval, primeiro vamos começar essa pequena entrevista já lamentando, né, lamentando esse fato triste, terrível, você como co-religionário, como partidário do que seria o candidato à presidência da República, que forma você externa, seus sentimentos aqui, através do portal Comunicação. Boa tarde, é uma perda imensa que nós temos para o nosso país, foi uma tragédia que aconteceu hoje pela manhã, pela volta das 10 horas da manhã, em São Paulo, ele é onde regressava do Rio de Janeiro, a cidade de Santos, mas nós estamos tristes por perder um homem, um rapaz trabalhador, um homem que é um futuro promissor, grande no nosso país, perdemos muito, lamentamos, mas a vida continua e nós desejamos à família que Deus abençoe, que Deus dê o conforto. Deus tira, mas Deus também dá capacidade para cada um deles que tenha fé, que Deus vai cobrir, cada parte que vai ficar diante do povo e da família dele, para que Deus abençoe a cada um, dia a dia, que possa superar essa tragédia. Vendeval, agora com relação aqui ao município de Marisópolis, você que é um legítimo fiscal do povo eleito pela vontade soberana dessa população maravilhosa, qual a avaliação que você faz da atual administração aqui do prefeito? Olha, a atual administração do prefeito, eu estou no mandato há quase dois anos. Lamentavelmente eu tenho que falar isso, eu sou um cara correto, eu tento ser o mais correto que eu posso e eu vejo a administração do prefeito José Vieira da Silva, lamentavelmente, ruim, ruim, ruim. Por que eu digo que é ruim? Porque deixa muito a desejar na parte da saúde, na educação, na construção, nem tanto. Ele constrói, mas nós sabemos que a grande parte da construção dele deixa a desejar porque muitos dinheiros desviados dentro das obras. Muito bem, vereador. Então, a sua mensagem aqui também, que vai lá através do Portal Comunicação, ao povo de Marisópolis, para uma perspectiva de futuro melhor. Estamos em ano de eleição e isso cria uma expectativa de melhores dias. Portanto, a mensagem do vereador ao povo do município para essa perspectiva, para que venha um futuro mais promissor para todos. Olha, a minha mensagem que eu deixo é que o povo brasileiro, principalmente, nós estamos em época de campanha presidencial, que procura analisar verdadeiramente homens corretos, que nós temos aí no nosso Brasil, homens que fazem a diferença. Homens que procuram fazer o melhor realmente para o povo brasileiro. Vindo ao nosso estado da Paraíba, tem aí um grande político que está exercendo o governo do nosso estado, que é o governador Ricardo. Eu sou PSB. O ano passado, há dois anos atrás, defendi aqui a minha bandeira pelo PSB, fui eleito no PSB. E como todos eu falo aqui à população de Marisópolis, eu gostaria sempre de votar e defender a bandeira que eu defendi há dois anos atrás. Mas você sabe que acontece dentro desse tempo, acontece muitas coisas. E eu estou aguardando a decisão final de algumas pessoas, para mim poder manifestar o meu voto de apoio ao governador. E eu deixo a cada um, Marisópolis, que tenha na mente, vote com consciência. Não deixe que o dinheiro compre o seu voto.